Santa Rita do Oeste Santa Rita do Oeste Orgulho de todas gerações Um amor que multiplica Que mora em nossos corações Cidade de um povo espitaleiro Herança de ilustres piovinhos Que com coragem Deus trabalha a região Hoje o progresso floresce em nosso chão Nossos idosos são um exemplo de vida Os nossos jovens são flores coloridas Nossas crianças são lindos colibris Somos um povo alegre e feliz Santa Rita do Oeste És o bálsamo dos filhos teus Santa Rita do Oeste Tu és terra abençoada por Deus Santa Rita do Oeste Orgulho de todas gerações Um amor que multiplica Que mora em nossos corações Santa Rita do Oeste És o bálsamo dos filhos teus Santa Rita do Oeste Tu és terra abençoada por Deus Santa Rita do Oeste Orgulho de todas gerações Um amor que multiplica Que mora em nossos corações Cidade de um povo espitaleiro Herança de lutos pioneiros Que com coragem Deus trabalha a região Hoje o progresso floresce em nosso chão Nossos idosos são um exemplo de vida Os nossos jovens são flores coloridas Nossas crianças são lindos colibris Somos um povo alegre e feliz Santa Rita do Oeste Santa Rita do Oeste